Nesse site, AWS CloudFormation, se a gente digitar no Google AWS example templates do CloudFormation, a gente tem aqui um monte, tá? Inclusive tem modelos de exemplo aqui do lado esquerdo por região, tá? Então, indo aqui, ó, soluções de amostra, a gente tem, por exemplo, ó, SharePoint Foundation, a gente tem o Microsoft Server, o Windows Server Active Directory, né, que é uma instância do servidor do Active Directory, que é o servidor de autenticação, né, mais famoso aí, um dos mais famosos, a gente tem funções aqui do servidor Windows, né, e aqui tem instância única do WordPress e o WordPress escalável e durável, tá? E só pra dar uma olhadinha, olha, vamos ver o que tem aqui em São Paulo, né? Basicamente os mesmos, vamos ver iOS Norte da Virgínia, ver se tem alguma coisa a mais lá, né? Soluções de amostra, não, basicamente são os mesmos, tá? Então eu vou copiar aqui um e a gente já vai lá pra console, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá. Eu tô aqui na minha conta, né, Norte da Virgínia, como eu sempre falo, vamos lá em Services, aí a gente vai aqui, Management e Governance, Cloud Formation. Então, vamos aqui dentro dele, Create Stack, tá? Essa é a tela de boas-vindas dele, e Template is Ready, eu vou fazer o upload de um template que eu tenho aqui na minha máquina, tá? Vamos lá. Ok, já peguei aqui, tá? Geralmente a gente pode criar um link aqui do S3, usar um template já, mas como eu já tenho esse, a gente vai colocar. Então, eu vou colocar aqui o WordPress 001, que eu vou pegar esse aqui da aula S2, Next, aqui essas tags são dos recursos que a gente vai estar configurando pra essa stack, e eu vou só colocar aqui o tópico, o padrão que eu já tenho, tá? Pra estar recebendo o e-mail, que é o que eu recomendo pra gente sempre estar sendo avisado do que a gente está criando, né? E a gente pode colocar aqui opcional uma role, tá? Mas como é um padrão, eu vou estar seguindo aqui Enterprise World Press Setup. Uma coisa bem interessante, olha, Estimate Cost. Se a gente clicar aqui, ele automaticamente abre esse Simple Month Calculator, somente lembrando, né, em 30 de junho de 2020, ele não vai estar suportando, vai ter esse Launch AWS Price Calculator. Então, eu vou continuar aqui nele, só pra gente ver, olha, o custo estimado dele vai ser só do autoscale em 17 dólares, e toda a solução, tá? Vai estar um custo aí de quase 50 dólares por mês. Então, é só pra vocês verem que a gente tem como sempre estar estimando os custos. E eu vou clicar aqui, né, Create Stack, e ele está praticamente criando aqui, tá? Uma coisa interessante, eu fiz um teste aqui, tá? Por isso que vocês veem aqui esse outro stack que ouviu Delete, tá? E vamos ver aqui, olha, ele começa a criar VPC, Internet Gate, e vai estar criando um monte de coisa, e a gente vai ver aqui os Outputs. Como ele demora um pouquinho, tá? Está Create in Progress, eu vou dar um pause aqui, ó, já criou bastante coisa, pra gente ver depois tudo criado. Bom, pessoal, está aqui, ó, está criando um monte de recursos, tá? Já criou a associação da Route Table, criou o Subnet, DB Subnet Group, está criando o Load Balancer, está criando um monte de coisas, tá bom? Um monte de coisas não, né? Todos os recursos que são necessários, tá? Public Route NAT, o banco de dados está em criação, se a gente ver aqui, ó, pegar um atalho aqui do RDS, vamos lá, com certeza vai estar aqui criando, ó, DB Instance, tá, vamos, ó, está aqui, ó, está criando também o banco de dados, então, só pra vocês verem que é o nosso Infraiza Code, né, o CloudFormation. Bom, pessoal, está aqui, ó, Create Complete, é, está aqui também, né, o WordPress 001, esse aqui vocês podem ignorar, que é um teste que eu estou fazendo, tá? Então, como já criou, o que a gente vai fazer, tá? Vamos aqui abrir EC2 e RDS, primeiro o RDS, tá, que é só pra gente ver o banco de dados criado, então, então, vamos lá, está aqui, DB Instances, mais SICO, então, está aqui, ele está em duas subnets, não está público, tá, configuração, master username WordPress, vou salvar isso aqui, ok, tudo certo, vou fechar essa aba, agora vamos lá em instâncias, está aqui, ó, está terminando de inicializar uma, a outra está rodando, ok, as duas, com certeza tem o Load Balancer, ok, está aqui o Load Balancer, eu vou copiar este nome aqui, tá, que é o nome DNS, vou abrir aqui, vamos lá, então, Amazon Linux, Apache, e aí eu vou colocar aqui, barra, WordPress, e tem que abrir, isso, ok, abriu a nossa telinha do WordPress, então, vamos lá, WordPress, CloudFormation, username WordPress, password, é, WordPress também, vamos lá, colocar o meu e-mail apenas para fins ilustrativos, ok, e instalar o WordPress, então, sucesso, funcionou, login, vamos lá, username WordPress, senha também está WordPress, por favor, não façam isso, tá, a gente está fazendo aqui a nível de laboratório, e vamos lá, abriu, e funcionou o nosso deploy com CloudFormation para o WordPress, a única diferença dele para o template de alta disponibilidade, é que o nosso ponto de dados não está em Multi-AZ, mas como todos sabem, é só a gente fazer isso bem facilmente, então, essa é a aula de CloudFormation, o que a gente tem que frisar, que o CloudFormation é um Infraiser Code, tá, e a gente pode estar customizando o template dele, e está subindo várias outras plataformas, vários outros aplicativos, como a gente viu no próprio site da AWS, bom pessoal, criado, a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui em CloudFormation, tá, Stacks, Create Complete, né, então o que a gente vai fazer, eu vou pegar aqui, e vou apertar Delete, que eu não vou mais usar, e ele mesmo vai estar deletando todos os recursos que ele provisionou, então também é útil, é, nesse sentido, tá, a gente vem aqui em Events, tá, então olha só, Delete in Progress, e ele vai fazer todo o processo, queria estar mostrando isso aqui, só para vocês terem noção, que tudo que ele cria, ele também vai estar deletando, e ele vai estar desse jeito. E aí Legenda Adriana Zanotto